Esse primeiro slide, batendo papo aqui com a nossa turma e o nosso time aqui de economistas, um pouco dessa probabilidade de recessão, sempre olhando um pouco à frente, esse é um índice que é elaborado aqui pela própria casa, pela WHG, eles acabam reunindo aí uma série de indicadores, que basicamente, curva de juros, a treasury de 2 a 10 anos, confiança do consumidor, que é divulgado lá pela Universidade de Michigan, produção futura, como é que está sendo demanda e produção industrial e o mercado de trabalho, então eles reúnem entre esses e vários outros dados, olhando aí o que é a probabilidade de recessão à frente, recessão global, então esse índice realmente aqui tem tido aí uma elevação bastante relevante. Dados aí, também uma outra forma de enxergar um pouco da curva de juros, principalmente americana, então aqui pré, FONC aqui que foi no dia 14 de junho, tinha uma possibilidade, né, o mercado já estava precificando, né, uma curva de juros mais elevada, e aí com essa possibilidade de recessão, né, teve aí um fechamento bastante significativo, tá, ou seja, isso já começa a ter uma precificação de uma potencial recessão. E aí o que a gente enxerga aqui, né, talvez pensando nas últimas crises, né, muita gente fala de 2008, a gente tem um cenário bastante distinto em relação àquele momento anterior, as famílias, né, naquele momento estavam realmente muito mais alavancadas, né, com muito menos poupança, né, e renda disponível, quando você olha, né, principalmente o cenário atual, né, teve muito estímulo, né, e muita poupança aí acumulada durante o Covid, e aí como que a gente, né, interpreta isso, né, de um lado, né, você tem uma probabilidade maior aí de recessão, mas tudo indica que é uma recessão, né, potencialmente mais branda, né, mais branda por conta, né, desse acúmulo aqui de poupança, tá, mas acho que a ideia aqui era abrir o que é a nossa cabeça, como que a gente está enxergando, né, se vai existir recessão ou não, tá. Então o cenário básico que vocês trabalham é que há realmente um cenário potencial para a recessão, mas não na mesma envergadura, na mesma intensidade do que foi em 2008, é isso. Exatamente. Perfeito. E aí passando, né, acho que aqui só pincelando um pouco, né, das indústrias, né, de fundo imobiliário, obviamente a indústria, né, a norte-americana é muito grande, né, quando você compara, né, sobre alguns indicadores, a gente trouxe, né, uma forma aqui de ilustrar, uma forma mais didática, né, população americana é 1.6 vezes maior, o PIB, né, 14 vezes, né, superior ao PIB brasileiro, mas aí quando você olha, né, o mercado de REITs, ele tem uma penetração, né, muito maior em relação ao PIB e, obviamente, né, nós aqui temos 1, né, 1.6 vezes o PIB, lá é mais de 7. Quando você compara o número de propriedades, aí realmente é muito discrepante, obviamente aqui tem um componente, né, dos segmentos, né, lá tem um volume bastante significativo também de residencial para renda, então o número de propriedades também acaba sendo muito superior. o número de fundos aqui no índice, né, é meio que só o dobro e o volume, obviamente, diário de negociação é muito reflexo do tamanho da indústria. Naturalmente, como é uma indústria mais antiga, né, ela já se desenvolveu e tem, né, vários segmentos que aqui no Brasil ainda é bastante incipiente, alguns acho que merecem destaque, né, a gente comentar, né, por exemplo, infraestrutura, né, lá é o setor mais relevante, né, você tem, por exemplo, também data centers, que ainda no Brasil a gente viu algumas casas aí se movimentando, né, para realizar investimentos nesse segmento, via, né, estruturas de fundo imobiliário, mas aí, obviamente, ali você tem self-storage, saúde, hotéis, né, vários tipos de hotéis, resorts, e aqui no Brasil, né, obviamente ele nasce, depois a gente mostra até, o componente do IFIX, com alguns dos principais setores, né, muito corporativo, né, e aí, obviamente, você teve logístico, shopping, mais recentemente aí, acho que a indústria de crédito cresceu bastante. Ô, Márcio, eu posso trazer dentro do ambiente da nossa live aqui, eu posso trazer que os REITs, pelo tamanho da penetração, eles naturalmente se tornam mais sensíveis a tanto recessão quanto crescimento econômico, ou seja, os fundos imobiliários estariam, talvez, um pouco mais descorrelacionados, assim, com essa sensibilidade da variação da economia, é isso? Em parte, né, acho que, obviamente, até a forma de você analisar os REITs, né, os REITs americanos, depois a gente traz alguns outros dados, mas eles muito mais, eles se assemelham muito mais as companhias, né, como se fossem companhias listadas aqui no Brasil, né, por exemplo, as empresas de properties, né, você tem aí BR Properties, você tem uma Multiplan, por quê? Porque esses fundos, né, eles operam muito mais como empresas, né, os níveis de alavancagem, não tem essa característica, né, de distribuição de rendimento mensal, então, é como se aqui nos Estados Unidos você tivesse uma indústria mais voltada, né, para crescimento, com uma cabeça mais de companhia, e aí no Brasil você tem muito mais aquela cabeça de renda. Então, a sensibilidade, né, da economia, acho que nos REITs é muito superior aos imobiliários, e acho que depois merece aí algumas ponderações, né, de como essa indústria imobiliária aqui, né, nacional, vem se desenvolvendo, e como isso, né, obviamente, pode refletir, né, nos próximos anos.